No ar, o programa Bom Dia Ministro Olá amigos em todo o Brasil, começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro O programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Em parceria com a EBC Serviços Hoje aqui com a gente no estúdio da EBC Serviços, o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas Bom dia Ministro, seja bem-vindo Bom dia Kátia, bom dia a todos Na pauta do programa de hoje, medidas de enfrentamento aos efeitos da estiagem O PAC Equipamentos e também o PRONAF O Ministro Pepe Vargas está aqui pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país Ministro já está na linha Rádio Nova Aliança aqui de Brasília Priscila Roque, bom dia para você Bom dia, bom dia Kátia, bom dia a todos O meu questionamento é a respeito do PAC 2 As prefeituras elas vão receber, elas serão contempladas aí com equipamentos como retroescavadeiras e motoniveladoras Eu gostaria de saber do Ministro, quantos municípios receberão apoio do PAC Equipamentos E o que está sendo levado em consideração neste primeiro momento para a distribuição dessas máquinas aos municípios E como esses municípios podem se informar para saber se eles se enquadram nesses critérios exigidos pelo programa Bom dia Priscila, bom dia a todos os ouvintes Olha, o PAC Equipamentos é uma ação que visa atender os municípios que tenham até 50 mil habitantes E não sejam localizados em regiões metropolitanas Além disso, em função da forte e seca que está acontecendo na região do semiárido Na região do semiárido, os municípios que tenham mais de 50 mil habitantes também serão atendidos Então isso totaliza em todo o Brasil 4.931 municípios que receberão esses equipamentos Que equipamentos são? É uma reta escavadeira, uma motoniveladora e um caminhão caçamba para cada município E na região do semiárido, além desses três equipamentos Ainda será complementado com um caminhão pipa e uma pá carregadeira Esse é o total dos equipamentos que serão entregues Como o município faz para acessar? Ele entra no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário E faz a manifestação de interesse Embora essa etapa já tenha sido completada E nós estamos praticamente com 100% dos municípios aderidos ao programa Você tem outra pergunta, Priscila Roque, da Rádio Nova Aliança? Os municípios, eu acredito que devem ter aí alguma dificuldade Nessa questão de pleitearem aí esses equipamentos Existe alguma orientação e como esses recursos Existe uma fiscalização para saber se realmente eles estão sendo repassados de forma correta Para esses municípios que estão passando aí por dificuldades neste primeiro momento? Olha, nós tínhamos, até semana passada, esse número provavelmente deve ter diminuído Apenas 113 municípios desses 4.931 que não haviam se inscrito para o programa E nós estávamos ligando diretamente para eles, para eles acessarem Então eu acredito que, enfim, não haverá maiores dificuldades para os municípios acessarem este programa Quanto à entrega, nós mesmos fazemos a entrega Eu tenho ido pessoalmente, a Presidenta da República também tem feito entregas Semana passada, por exemplo, nós entregamos lá no Ceará Esta semana estaremos entregando no Rio Grande do Sul Na próxima semana estaremos entregando em Minas Gerais Mas tem muita entrega, porque são mais de 17 mil máquinas Que estão sendo distribuídas, doadas aos municípios Os municípios assinam um termo de cooperação E o objetivo é que essas máquinas sirvam para melhoramento das estradas vicinais Para o escoamento da produção E também sirvam, no caso, lá no Nordeste principalmente Para fazer aguadas, cacimbas, barreiros, enfim Na questão da água para a dessedentação dos animais Obrigada Priscila Roque Da Rádio Nova Aliança de Brasília, Distrito Federal Pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro Lembrando que o nosso convidado de hoje É o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas Ministro, vamos agora a Curitiba, no Paraná Conversar com a Rádio Iguaçu AM 830 Onde está Eduardo Campa Oi Eduardo, bom dia Bom dia, Cátia, Sertório Bom dia, Ministro Pepe Vargas Bom dia a todos os companheiros do Brasil todo Que estão nesse pool de emissoras Ministro Pepe Vargas Com relação a essa prorrogação do pagamento da dívida Da crédito rural Como é que será? Será uma questão automática? O agricultor a partir do momento da estiagem Ele vai ter que requerer? Bom, no caso de prorrogação da dívida Ele pode renegociar a dívida também Nós temos uma resolução do Conselho Monetário Nacional Ele deve procurar a agência onde ele fez o financiamento E solicitar a renegociação da dívida dele No caso do Sul, como a estiagem terminou ainda no primeiro semestre do ano passado Eu acredito que a grande maioria dos agricultores que tivessem interesse nessa medida Tomaram a medida Nós também havíamos aberto uma linha de crédito emergencial aí na região Sul Que permitia que cada agricultor fizesse um financiamento de até 10 mil reais Com 35% de custeio associado Era uma linha de investimento Com uma taxa de juros de 1% ao ano e 20% de bônus de adimplência Mas também o prazo para a contratação desta linha emergencial já encerrou Então, no caso do Sul, eu acredito Salvo alguém que não tenha ficado sabendo a época Que as manifestações de interesse quanto à prorrogação de dívidas De renegociação de dívidas e do crédito emergencial Já devem ter ocorrido Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu, AM de Curitiba Você quer fazer outra pergunta? Não, só com relação a essa questão, Cátia O agricultor tem que ser cadastrado no programa para requerer algum benefício ou não? Todo agricultor que queira acessar uma linha de crédito Ele tem que ter a declaração de aptidão ao PRONAF O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Então, ele tem que ter a declaração de aptidão Ele procura o agente financeiro e faz o seu financiamento Sempre é importante lembrar que as linhas do PRONAF Todas elas têm juros negativos, ou seja, são juros abaixo da inflação Nossa taxa de juros mais alta é 4% ao ano Nas linhas de custeio E nas linhas de investimento a taxa de juros mais alta é 2% ao ano Um agricultor pode comprar um trator, uma ordenhadeira, um resfriador de leite Em qualquer máquina, qualquer equipamento pode comprar rebanho Pagando 2% de juros ao ano E tem até 10 anos para pagar Obrigada, Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu AM de Curitiba Ministro, do ponto de vista das medidas anunciadas pelo governo Não seria melhor liberar a contratação de mais caminhões pipa Do que entregar esses equipamentos às prefeituras? Como seria feita a manutenção também com relação à questão do combustível? O governo federal irá enviar recursos para esse fim? Olha, Tony, veja bem De um lado, nós estamos doando esses equipamentos às prefeituras Mas a operação carro-pipa, ela continua acontecendo Ela tanto é feita, em muitos casos, pelo município Como pelo governo do estado E o governo federal faz a ação da operação carro-pipa Através do exército O exército que está fazendo esta ação Nós tínhamos 4.746 carros-pipas Contratados pelo governo federal Fazendo as ações emergenciais Para o fornecimento de água E esse número foi ampliado Agora, semana passada, nós estivemos na reunião Do Conselho Deliberativo da Sudene E a presidenta Dilma, então, anunciou uma ampliação Do programa carro-pipa A parte que diz respeito ao governo federal Serão 6.170 carros-pipa Atendendo essas ações emergenciais Além disso, os estados e os municípios também fazem ações Portanto, o número de carros-pipa é maior do que esses 6 mil 6 mil é só o governo federal Mas, independentemente disso, nós estamos doando Vamos doar aos municípios um caminhão-pipa Para cada um, no futuro, também poder desenvolver ações dessa natureza Tony Correia, da Rádio Amanhecer FM, de São Francisco Você tem outra pergunta? Tenho sim, Kátia Ministro, o grande problema Aqui no sertão é a falta de água O programa anunciado Ele prorroga o pagamento das dívidas Mas não foi anunciado As medidas concretas Para poder levar água aos produtores Em alguns locais, aqui em Crandé Por exemplo, no sertão Os caminhões-pipa não tem mais Onde buscar água Pois os rios aqui, os reservatórios estão quase cedo O que é que o governo federal pode fazer Para amenizar essa situação? Veja bem, Tony, são duas coisas Primeiro, as ações emergenciais A operação carro-pipa é uma ação emergencial E, de fato, cada vez vai ter que se buscar Infelizmente, como não choveu Na época que deveria ter chovido Nós esperávamos que a chuva entre novembro e abril Tivesse acontecido De fato, em alguns lugares Cada vez mais distante Vai ter que se buscar água Então, isso não tem Quanto à natureza, não tem como a gente brigar Então, isso é verdade Agora, por outro lado Além das ações emergenciais Do carro-pipa Tem obras estruturantes que estão em curso O governo federal Faz investimentos em toda a região Do semiárido Tem investimentos na ordem de 30 bilhões de reais Em ações estruturantes para a segurança hídrica Desde a transposição de São Francisco Sistemas adutoras O canal do Sertão, aí no Sergipe, por exemplo O canal do Sertão já está permitindo Que o governo do estado Pegue a água do canal do Sertão E leve, por exemplo Na região ali onde ele já está pronto Leve para abastecimento de água Para manutenção do rebanho Porque um dos problemas também Que a gente está enfrentando nessa seca É a água para o rebanho Não é a água só para as pessoas Mas tem muitas obras estruturantes Que foram realizadas Eu cito esse caso aí do Sergipe Também em outros estados Onde eu estive recentemente Como o sistema de Piaus no Piauí A adutora do Pajeú ali em Pernambuco Que eu tive a oportunidade de ver também Enfim, tem muitas obras estruturantes Afora, as cisternas O programa das cisternas São milhares de cisternas distribuídas É por isso que nesta seca Tony, nós não estamos assistindo Aquilo que acontecia no passado Das pessoas terem que se retirar Ter que ir embora do Sertão As pessoas conseguem permanecer A gente não vê gente passando fome Não vê gente tendo que se retirar E nem gente tendo atitudes desesperadas Como no passado, infelizmente As pessoas no desespero Se obrigavam a fazer saques Para conseguir comida Isso felizmente não está acontecendo O nosso grande problema nessa seca É de fato levar Buscar a água cada vez mais distante E também atender com a água O rebanho Obrigada pela participação Tony Correia Da Rádio Amanhecer FM De São Francisco, Sergipe Eu sou Kátia Sartori Estamos hoje aqui no Bom Dia Ministro Com o ministro Pepe Vargas Do Desenvolvimento Agrário Ministro, vamos agora ao Piauí Lá em Teresina Falar com a Rádio Pioneira AM Gil Costa, bom dia Bom dia Kátia Bom dia Ministro Pepe É o seguinte Nós tivemos aqui uma informação Em Teresina E no Piauí como um todo Que iria se ampliar O número de cisternas Uma boa notícia Que chegou por aqui Agora a gente queria Essa confirmação Da parte do senhor Se realmente isso é verdade E isso naturalmente iria Ao encontro dos interesses Até, não digo dos interesses Mas de um projeto Que tinha cáritas de Ocesana De ampliar o número de cisternas Principalmente, eu não sei se No Piauí ou no Nordeste Em torno de um milhão de cisternas Então eu queria saber do senhor Se existe mesmo esse recurso disponível Para o estado do Piauí No sentido de ampliar O número de cisternas Exatamente nos semiários E locais onde a água Ainda é um tanto quanto difícil Sim, tem essa previsão Já tem muita cisterna Que foi instalada Mas tem a previsão De ampliação Serão até julho deste ano 130 mil cisternas a mais Que serão instaladas Até o ano que vem Serão mais 240 mil cisternas Então o programa das cisternas Continua de fato Eu ouvi dizer que em alguns lugares A carência de água é tão grande Que no caso da chamada cisterna de placa Aquela que é construída Está com dificuldade De fazer a cisterna de placa Mas se isso não for possível Se usa aquela cisterna De material sintético Porque o importante agora É que as pessoas não fiquem sem água Gil Costa Da Rádio Pioneira De Teresina No Piauí Você tem outra pergunta Para o ministro Pepe? Eu não sei se seria específico Do desenvolvimento agrário Ou se seria de outro ministério Mas eu queria perguntar ao ministro Com relação a essa questão Do milho E a possibilidade De desburocratizar ainda mais A vinda A chegada do milho Ao sertão Do Piauí E outra coisa Ministro Tem aí uma ideia Do deputado federal Assis Carvalho Que é do PT Do Piauí Para fazer integração De rios Aqui no estado Do Piauí A integração de rios Seria Na sua concepção Uma forma De amenizar Muito o sofrimento Dessas famílias Que carecem De muita água A Covevas Que chegou a afirmar De que o Piauí Não precisaria disso De que o Piauí Tem muita água Subterrânea E etc Mas um dia também Essa água pode acabar E acaba Porque a água é finita Então eu pergunto ao senhor Se o senhor tem conhecimento disso E com relação ao milho Se há a possibilidade De chegar de forma mais rápida De forma mais celery Olha O milho é o seguinte Nos próximos dois meses A meta é elevar Até a região Trezentas e quarenta mil Toneladas de milho Precisamos Aproximadamente Cento e sessenta mil Toneladas Por mês Então o objetivo É elevar Trezentos e quarenta mil Toneladas Parte disso Vai através De navegação Vai ser entregue Nos portos Nos estados onde é possível Fazer entrega Através dos portos E a outra parte Vai por via terrestre Por caminhão Então esse objetivo É uma ação De responsabilidade Da CONAB Companhia Nacional De Abastecimento Nós tivemos ainda Semana passada Reunião com os secretários Estaduais De cada estado Para saber onde Que vai ser colocado Exatamente esse milho E depois os governos Estaduais vão se responsabilizar Pela distribuição do milho Para os agricultores Que tenham necessidade É importante dizer Que esse milho Não é doado Ele é vendido Mas A gente chama De uma operação De venda de milho A balcão É dezoito reais E dez centavos Para quem compra Até três toneladas E de três a seis toneladas São vinte e um reais Agora o preço No mercado Da saca de milho Está cinquenta e três reais Quarenta e poucos reais Então veja que isso É um apoio importante Para o produtor Além de tudo Acaba dando uma certa Regulada no preço De mercado Porque quando O governo oferece Um preço mais baixo O mercado também Se obriga a baixar Um pouco o preço E consequentemente Beneficia todo mundo Quanto a questão De água Transposição De bacias hidrográficas Veja Essa é uma ação Do Ministério da Integração Eu não tenho aqui Nesse momento Informação A respeito Se tem alguma previsão De transposição De bacia hidrográfica No Piauí Agora é verdade Que no Nordeste Tem água subterrânea Não é em todos os estados Tem um grande aquífero Ali na região Ele em alguns pontos É acessível E em outros pontos Não é acessível Não tenho total certeza Do que eu estou dizendo Mas se eu não me engano No Piauí O aquífero é acessível E de fato Água subterrânea Pode ser uma grande alternativa É lógico Que também tem que ser perfurado Com rigor E com cuidado Porque A gente tem que evitar A contaminação Desses aquíferos E como tu bem falaste Esses aquíferos Eles se eles não forem Bem cuidados Eles não são infinitos Obrigada Gil Costa Da Rádio Pioneira M De Teresina Do Piauí Pela participação com a gente No Bom Dia Ministro E do Piauí Vamos a sua terra Rio Grande do Sul Ministro Vamos falar com a Rádio Nativa 740 M Onde está José Augusto Valerão Olá Valerão Bom dia Olá Bom dia Bom dia Ministro Pepe Vargas É um prazer estar aqui Participando mais uma vez Do Bom Dia Ministro E a nossa questão É a pergunta O Rio Grande do Sul Vem sofrendo Assim como o restante do Brasil Com a questão da estiagem O que sofre Quais são as causas Para a população No geral Ministro Dessa estiagem Pois o Rio Grande do Sul Vive basicamente também E é afetado Por questão da estiagem Em função do nosso modelo De insumo produto Essas questões No seu ver O que afeta No coletivo geral Da população gaúcha Ministro Olha José Augusto De fato No Rio Grande do Sul Nós temos algumas regiões Onde tem ocorrido Uma frequência maior De estiagens E estiagens mais prolongadas É um fenômeno De transição climática A grande dúvida Se isso é uma mudança climática Definitiva Ou é ciclos Que acontecem Ciclos prolongados Que acontecem De maior umidade E de menor umidade Nós já tivemos No Rio Grande do Sul Há muitos anos atrás Um ciclo de menor umidade Depois passamos Por um ciclo De maior umidade E tudo indica Que estejamos Num ciclo De menor umidade E consequentemente Poderá haver Esses fenômenos De estiagens Mais prolongadas E mais frequentes Em algumas regiões Do estado E de fato Cada vez que Ocorre uma estiagem Isso tem uma forte repercussão Na economia do estado Do Rio Grande do Sul Como um todo Como tu bem falaste A nossa matriz De insumo produto Está muito ligada Ao setor agropecuário Nós temos uma indústria De máquinas Equipamentos Implementos agrícolas Que tem toda uma cadeia Produtiva Quando a agricultura Vai bem O Rio Grande vai bem Felizmente Esse ano A agricultura Vai muito bem Eu estive Há poucos dias Atrás Na Expo Direto E Digamos assim O sinal positivo Eu diria Quase uma euforia No que diz respeito A safra Desse ano Faz com que O segmento De máquinas Equipamentos agrícolas Esteja vendendo Muito Hoje Se um sujeito Vai comprar Uma colheitadeira Por exemplo Ele demora Seis meses Para a indústria Poder entregar A colheitadeira De tanto pedido Que tem De colheitadeira O Pronaf Mais Alimentos Que é a nossa linha De crédito Voltada à agricultura Familiar Também Tem batido Récords De venda De máquinas Tratores Implementos Em função Em função Desse bom Momento Nós tivemos Aquela estiagem Muito severa No primeiro semestre Do ano passado Felizmente Isso passou Agora é um bom Momento E o governo Do estado Do Rio Grande do Sul Fez uma ação Complementar Ao nosso Pronaf Mais Alimentos Na área De irrigação É o programa Mais água Mais renda Onde O agricultor Pose fazer Um financiamento No Pronaf Ou no Pronamp Para comprar Kits de irrigação E o governo Do estado Complementa Esse subsídio Que o governo Federal dá Pagando a primeira E a última parcela Então é uma ação Em parceria Da união Com o estado E isso permitiu No Rio Grande do Sul Que dobrasse A área irrigada No estado Embora Ainda tenhamos Tirando o arroz Obviamente Que é uma cultura irrigada Estou falando Das culturas de sequeiro Então Nas culturas de sequeiro Dobrou A quantidade De hectares Irrigados Em função Dessas ações José Augusto Valerão Da Rádio Nativa AM De Rio Grande Você quer fazer Outra pergunta? Eu gostaria De fazer mais uma Pergunta Até em base Do que foi falado Agora no final Da fala Do ministro Ministro As chuvas No nosso território Elas estão Bastante irregulares Na sua opinião Qual a sua opinião Melhor dizendo Sobre a irrigação Artificial É fundamental É um caminho Que não tem volta Deve o produtor Rural Direcionar Essa irrigação Artificial Olha Eu diria que Nas regiões Que tem tido Essa ocorrência De estiagens De fato A irrigação Vai ser uma necessidade Agora nós também Temos que ver A forma Como irrigar Porque a água Que vai para irrigação Também é a água Que serve para consumo Humano Então nós temos Também que adotar Sistemas de irrigação Que usem menos água Então Em vez de usar Pivô central Sempre é melhor Fazer a irrigação Para o cotejamento Entre outras Tecnologias Digamos De irrigação É uma discussão Mais técnica Mas eu diria Que a irrigação Sim é uma necessidade Em algumas regiões Do estado Obrigada José Augusto Valerão Da Rádio Nativa 740M De Rio Grande No Rio Grande do Sul Pela participação Ainda no Rio Grande do Sul Vamos a Porto Alegre Vamos a capital Falar com a Rádio Gaúcha M Olá Marcela Panque Bom dia Olá muito bom dia Bom dia ministro Prazer falar com o senhor Aqui no programa Bom dia ministro Nós aproveitamos O gancho do colega Anterior Falando sobre A questão da estiagem Aqui no Rio Grande do Sul Que é um problema Recorrente aqui no estado Como o senhor bem sabe O senhor citou O programa Mais água Mais renda Que proporcionou Aí a duplicação Da área irrigada No Rio Grande do Sul Mas nós ainda temos Muitas queixas Dos produtores Muitos levantamentos Que mostram que Essa questão da irrigação Ainda é incipiente No Rio Grande do Sul Pela necessidade do estado Pela repetição Dos episódios de estiagem Que causam tantas perdas Aqui para os nossos produtores Existe algum outro programa Em âmbito federal Do ministério No sentido de oferecer Mais financiamento E auxílio técnico Orientação técnica Para os produtores Para que eles possam Utilizar mais Essas técnicas de irrigação Olha no que diz respeito A agricultura familiar A linha de crédito Do Pronaf Mais Alimentos Ela já é uma linha Bastante atraente Veja que A taxa de juros É 2% ao ano É uma taxa de juros Extremamente Abaixo da inflação Subsidiada pelo governo Podemos baixar a taxa Para um e meio Um Ou mesmo que fosse zero Mas E o agricultor Tem 10 anos Para pagar E com 2 ou 3 anos De carência Conforme o projeto Então a linha É muito atrativa E o governo do estado Ainda complementa Através daquilo Que eu dizia O agricultor Que faz um Pronaf Para contratar Kits de irrigação Para investir em irrigação Ele ainda O governo do estado Complementa Paga a primeira E a última parcela Desse financiamento Então veja que Já é uma linha Fora o subsídio Que o governo federal Dá Tem também Um subsídio estadual Que complementa O subsídio federal Assistência técnica Em qualquer projeto De investimento Vai ter que ter Assistência técnica O agricultor Busca assistência técnica Para fazer o projeto Então eu diria sim Que o caminho é esse É buscar assistência técnica E fazer o projeto E acessar essas linhas De crédito E eu posso garantir O seguinte Não falta recurso Para financiamento No Pronaf No Pronamp Ou em qualquer Linha de crédito Todos os anos Nos últimos anos Tem sobrado recurso Ou seja Se mais agricultores Quisessem contratar As nossas linhas De financiamento Seria possível E a posição Da presidenta Dilma É muito clara Se por acaso O volume de financiamento Que está sendo ofertado For atingido Nós ampliaremos O volume de financiamento A orientação Da presidenta é essa Não deve faltar Crédito para a agricultura Seja agricultura familiar Seja agricultura não familiar Marcela Panque Da Rádio Gaúcha AM De Porto Alegre Você tem outra pergunta? Sim Por gentileza Ministro Além dessa questão De financiamento Os recursos Que o senhor disse Que são abundantes À disposição Do agricultor Que projetos Que nós temos No âmbito federal No sentido de Prevenção Para que o agricultor Gaúcho Não sofra Tantas perdas No caso De uma seca prolongada Olha A maior prevenção De fato É investir na irrigação Porque Enfim Nós podemos Muita coisa Não podemos Tudo E entre as coisas Que a gente não pode É mandar no tempo É determinar Se vai chover Mais Vai chover Menos Então Nós temos Em termos de prevenção Eu diria que o principal De fato É a irrigação Depois nós temos Aquelas questões Que visam Combater os efeitos De uma seca Que é o seguro Da agricultura familiar Se por acaso Houver perda Da safra Por conta De Alguma adversidade Climática Como seca O agricultor Tem o seguro Quando ele faz O seu financiamento A sua linha de crédito Do Pronaf Ele já contrata O seguro Automaticamente Se der a perda De safra O seguro Paga o financiamento Que ele fez Então ele não fica Endividado no banco E ele ainda tem Um seguro de renda Que pode ser Até sete mil reais Para Enfim A renda que ele teve Frustrada Ele não recupera toda Mas ele pode Recuperar uma parcela Dessa renda Limitada até sete mil reais Além do seguro Da agricultura familiar Nós temos o programa De garantia de preços Da agricultura familiar Que é outro programa De seguro de renda Aí uma modalidade Diferente Tem um preço de referência Se o preço de mercado Cai abaixo do preço De referência Nós damos um desconto Automático No financiamento Que o agricultor fez Então são os nossos Programas de segurança De renda Que estão ligados Ao financiamento Se houver qualquer situação Perda de safra Ou queda do preço Do produto Nós temos uma segurança De renda Para o agricultor Obrigada Obrigada Marcela Panck Da Rádio Gaúcha AM de Porto Alegre Pela participação Com a gente No Bom Dia Ministro Lembrando que O nosso convidado De hoje É o Ministro Do Desenvolvimento Agrário Pepe Vargas Ele conversa Com âncoras Emissoras de rádio De todo o país Ministro Vamos agora Linhares Lá no Espírito Santo Falar com a Rádio Globo De Linhares Franco Fiorotti Bom dia Muito bom dia Bom dia ao Ministro Bem falando Sobre a seca Que é o tema Dessa entrevista Embora aqui No nosso estado Não enfrente a gravidade Do problema Que é vivenciado Em outras regiões Do país Como é o caso Do Nordeste A região norte Do Espírito Santo Está a cerca De 90 dias Sem chuva O suficiente Para abastecer Rios e represas Em algumas localidades Os produtores rurais Vêm sofrendo Com esse longo Período de estiagem Eu gostaria de saber Do Ministro De que forma Que essas medidas De enfrentamento Aos efeitos da estiagem Serão aplicadas Aqui no nosso estado E como que o produtor Terá acesso A essas medidas Bom dia Franco Olha No caso Do Espírito Santo O Espírito Santo Inclusive A parte norte Ali do Espírito Santo Faz parte da Sudene Então também Pode ser Beneficiado Por todas Essas medidas Essas medidas Como por exemplo O garantia safra A bolsa estiagem As linhas de crédito Emergenciais Que nós abrimos No caso Da região da Sudene Linha de crédito Emergencial O agricultor familiar Pode pegar financiamento Até 10 mil reais Pagando 1% De juros ao ano E tendo Um bônus De adimplência De até 80% Seja Também medidas De renegociação E prorrogação De financiamentos De financiamentos Já feitos Renegociação De dívidas E prorrogação De parcelas Vincendas De financiamentos Anteriores Todas essas medidas O PAC Equipamentos Todas essas medidas Podem ser acessadas No norte Do Espírito Santo Mas porém Até semana passada Nós não tínhamos Nenhum município Do Espírito Santo Ainda Que tivesse decretado Situação de emergência Por quê? Porque no restante Do Nordeste A seca já vem De dois anos Nós vamos completar Dois anos Dois anos e meio De seca Então lá nós temos Mais de mil municípios Em situação de emergência No norte Do Espírito Santo Você mesmo falou Que a seca começou Mais recentemente Então não tem Nenhum município Que decretou Situação de emergência Portanto O primeiro caminho É o município Se for o caso Obviamente Decretar a situação De emergência Encaminhar isso aqui Para o sistema nacional O Ministério da Integração Analisa Reconhece Essa situação De emergência Se for o caso E a partir Do reconhecimento Da situação De emergência Naturalmente Todos esses benefícios Podem ser acessados Pelos agricultores E produtores Do Espírito Santo Franco Fiorotti Da Rádio Globo De Linhares Você quer fazer Outra pergunta? Eu gostaria Só de complementar Com mais uma pergunta Sobre a questão Da construção De barragens Se existe No planejamento Do Ministério Essa construção De barragens Aqui para a região Norte do Espírito Santo Ministro Bom Todas as ações De segurança Hídrica São de responsabilidade Do Ministério Da integração Então Não é diretamente Responsabilidade Do nosso Ministério Aliás Várias das coisas Que eu falei aqui No programa Não são diretamente Responsabilidade Do nosso Ministério Embora a gente atue De forma integrada Os vários ministérios Na ação de combate Aos efeitos Da estiagem E da seca Agora Tem o Ministério Da integração Tem previsão Sim De vários investimentos Sistemas adutores Barragens Transposições Eu não saberia Te dizer agora Franco Exatamente No Espírito Santo Quais as previsões De investimentos Do Ministério Da integração Mas o programa Água para todos A exemplo Do que o Luz Para todos Já fez Levando luz Para regiões Do país Onde ainda não tinha O Água para todos Tem a mesma ambição De levar água Para todos os cidadãos Brasileiros Para que a gente tenha Segurança hídrica Em todas as regiões Do país Agradecemos A participação De Franco Fiorotti Da Rádio Globo De Linhares Aqui no Bom Dia Ministro Ministro Pepe Vargas Vamos agora A Campina Grande Paraíba Falar com a Rádio 98 FM Onde está Carlos Souza Olá Carlos Bom dia Para você Bom dia Para você Bom dia Ministro Um abraço Aos ouvintes Minha pergunta Ministro É conhecimento De todos Que o CNA Do Novescino Passa por um momento De treca De estiagem Segundo o governo Do estado Da Paraíba Cerca de 50% Do rebanho Já morreu Eu pergunto ao senhor Não sei se é Atribuição do seu ministério Mas de forma geral Do governo federal Medidas emergenciais O governo federal Pode fazer Pode implementar Para que Esses agricultores Para que Esses produtores Possam recuperar Esse rebanho Segundo o governo Do estado Pode levar Há 10 anos Dez anos Para recuperação Desse rebanho Tem algum projeto Tem algum projeto De um programa Que possa socorrer Dos agricultores Desses produtores Alguns deles Que tinham apenas Uma vaquinha Para o leite Alimentar os seus filhos Ou seus netos Algum projeto Nesse sentido Para que esse rebanho Seja recuperado O mais rápido Possível Olha Carlos De fato Esse foi o grande Problema nessa estiagem Como eu disse Anteriormente A gente Em função Das ações Que foram desenvolvidas Nos últimos anos Seja Obras Estruturais Que levaram água A regiões Onde não tinha água Seja Pelo programa Das cisternas Seja Pelo Pelos programas De transferência De renda Seja Pela grande evolução Que teve Da aposentadoria Dos trabalhadores rurais Onde o agricultor Familiar Se aposenta Com direito A um salário mínimo O salário mínimo Teve um crescimento De 70% Acima da inflação Nos últimos anos Seja pelas políticas Públicas Como o Pronaf Seja por um conjunto De questões De fato Nesta seca Nós não tivemos Gente passando fome Gente tendo que ir embora Do sertão Até eu dizia Outro dia Que a música Do Luiz Gonzaga Aza Branca Continua sendo uma realidade Só tem uma diferença As pessoas não precisam Ir embora do sertão As pessoas estão conseguindo Permanecer no sertão Mas por outro lado O problema De manutenção Do rebanho É que se mostrou difícil Não só pela questão Da água Também pela questão De alimentação Para os animais Como não houve Como a catinga secou Enfim A forragem natural Não existe Como não houve produção De milho De outras questões Para fazer forragem Para alimentação Dos animais Então nós temos Um problema De que os animais Ou por falta de água Ou por falta de alimentação Há perda de rebanho Nesse momento Nós temos que fazer As ações emergenciais Levar água Com caminhão pipa Onde não tem Continuar as obras De segurança hídrica Fazer lá O garantia safra O bolso estiagem Para que as pessoas Fiquem com algum dinheiro Para suas necessidades Enfim Essas ações emergenciais Levar o milho Das regiões Onde tem milho Para o nordeste Para alimentação Dos animais Ver um programa De forragem Em parceria Com os governos estaduais Para manter esse rebanho Mas nós já estamos Sim discutindo Medidas de recuperação Produtiva do semiárido Tanto para a reposição Do rebanho Como para outras questões Uma questão que salta Os olhos E aquilo que a gente chama Da segunda água A água para a produção Para manter o rebanho E também uma grande política Para forragem Para os animais Que seja permanente E não emergencial Semana passada Nós já iniciamos Essas discussões Inclusive com todos Os secretários estaduais De agricultura E a própria presidenta Na região da Sudene Na reunião da Sudene Com os governadores Por isso começamos Essa discussão Agora veja bem Nós só vamos desencadear Essas ações Quando a chuva voltar Não adianta a gente Abrir linha de crédito Agora para comprar gado Para repor rebanho Se está com seca Então assim que voltar A chuva Nós vamos sim Anunciar medidas Para recuperação Do rebanho Nós temos já Linhas de crédito Para o agricultor familiar Que permite que ele Compre rebanho Por exemplo O Pronaf Mais Alimentos Ele não financia só Trator, máquina Ordenhadeira Ou coisa do gênero Ele também financia rebanho O agricultor quer comprar cabra Quer comprar vaca Ele pode comprar no Pronaf Mais Alimentos É 2% de juros ao ano E tem até 10 anos para pagar Com 2 a 3 anos de carência Agora para essa região Nós vamos ir além Pode ter certeza Que há Uma linha Uma eventual linha de crédito Para a recuperação do rebanho Vai ser muito mais atrativa E com muito mais subsídio Do que isso que eu estou te falando E tudo indica também Que por uma parcela Para aqueles agricultores Mais pobres Os de menor renda Nós vamos provavelmente Ter que fazer um programa Também de doação De Enfim De algumas Cabeças Mas isso é o que está Em discussão agora Nós vamos ver O que a União faz O que os governos estaduais Podem fazer E quando a chuva chegar Obviamente tudo isso Vai ser anunciado Vamos anunciar Inclusive com antecedência Mas isso é para quando A chuva chegar Carlos Souza De Campina Grande Da Rádio 98 FM Quer fazer mais uma pergunta? Quero sim Olha Todo mundo sabe Que esse problema De estiagem Esse esteliado No tecido É um problema Cíclico Que acontece Periodicamente E a intenção Que a gente tem É que quando Isso acontece É como se os governos Fossem termos de surpresa E eu pergunto Por que é que está Sendo feito De forma efetiva A não ser Essa transposição Da área Que vem Arrastando Que a presidência De motimétrica Em 15 Achei que na Paraíba Talvez Que medidas Estão sendo Sendo implementadas Para que No próximo Que foi isso Não dá mais Agora tem que ser Sovaliativos Para que na próxima Estiagem Os agricultores Os nordestinos Não passem Por esse sofrimento Que estamos passando Nesse momento Tem isso Olha tem muita obra Estruturante Que já foi feita E que continua Sendo feita Nós estamos investindo O governo federal Está investindo Mais de 30 bilhões De reais Em todo semiárido Em obras De segurança hídrica Não é só A transposição De São Francisco Não Eu estava falando Antes do programa E eu mesmo Tive já oportunidade Em visitas A região nordeste Do nosso país Por exemplo Outro dia Nós estivemos lá Em Serra Talhada Em Pernambuco Onde tem um sistema De adutora De águas Que está beneficiando 90 mil famílias E assim Tem vários outros sistemas Simplificados Adutoras Barragens Que estão sendo construídas Afora a transposição De São Francisco Tem muito investimento Em segurança hídrica Que foi feito Que continua sendo feito Agora Como são obras estruturantes Não são obras Que você faz Em 30 dias Ou 60 dias Em muitos lugares Essas obras estruturantes Já trazem benefícios Para a população Em outros lugares Elas estão em andamento E bom As ações emergenciais São ações emergenciais Como o nome Já diz Então O grande problema É que essas obras Esses 30 bilhões Que estamos investindo agora Eles tinham que ter sido investidos 20 ou 30 anos atrás Infelizmente não foram A transposição De São Francisco Deveria ter sido iniciada Há 50 anos atrás Não foi Bom Não adianta nós Ficar só chorando Que não foi Há 50 anos atrás Mas a nossa responsabilidade É que nós começamos A fazer a obra Ela está em andamento Ela inclusive gera Muito emprego Na região Só nas obras A transposição Nós temos em torno De 4 mil Trabalhadores Atuando Significa que é 4 mil pessoas Com emprego Em todas essas obras Que eu falava Que tem Tem gente trabalhando Gerando emprego E renda Portanto na região Então Não é que a gente É pego de surpresa O planejamento Das obras De segurança hídrica Existe Ele está em curso Estamos correndo atrás Daquilo que não foi feito Há décadas passadas E temos certeza De que no futuro Havendo novas estiagens Muitas dessas obras Farão com que as pessoas Sofram menos O que nós estamos Também discutindo agora E com certeza Assim como o programa Das cisternas Reconhecido hoje Como um grande sucesso Na região E ele começou Fazem 10 anos atrás Lá no início Do governo Do presidente Lula Com as medidas Que nós estamos discutindo Que a gente chama De medidas De uma política De convivência Com o semiárido O semiárido chove pouco Tem anos que chove Menos ainda E nós temos então Estamos discutindo isso Qual que é Uma política pública Onde fique claro Que é a responsabilidade Do governo Federal Que que é a responsabilidade Do governo Do estado Que que é a responsabilidade Dos municípios A construção De uma política De convivência Com o semiárido Que passe Por não só A segurança hídrica Para as pessoas Mas também Políticas para Dessedentação Para os animais E política de alimentação Para os animais Isso é o que Está sendo construído E eu tenho certeza De que Assim como hoje A gente pode comemorar Essa situação De que as pessoas Não são obrigadas A ir embora do sertão No futuro Nós também teremos Outras políticas Mais efetivas Na região Seca castiga O agricultor familiar Só cinco parcelas Equipamentos Pode ser acessado Todos os municípios Que estão em situação De emergência Na região Norte de Minas São mais de cem municípios Eu não lembro O número exato agora Do Norte de Minas Que estão em situação De emergência Todos eles Se beneficiam Dessas políticas Que a gente está falando agora Lino Oliveira Marcos Vasco Marcos Vasco Marcos Vasco Nós não vamos deixar O agricultor O aporte de recursos O governo federal Já aporta A maior quantia Do garantia safra O grosso do recurso É do governo federal Mas também tem recursos Do estado Do município Do próprio agricultor O agricultor Para aderir A garantia safra Paga nove reais E cinquenta centavos Por ano O município Entra com uma Cota que é Vinte e poucos reais Por agricultor E o estado É com uma cota De cinquenta e poucos reais Por agricultor E a união É cento e noventa reais Por agricultor Agora isso seria Para uma situação normal Onde nós teríamos Trinta a quarenta por cento De necessidade De pegar recursos Do fundo Por estiagem Agora Neste momento Nesteagem Em todo o Nordeste Nós estamos sacando Até mais de cem por cento Dos recursos do fundo E aí a união É que complementa Todos esses valores Mas nenhum agricultor Vai ficar sem receber A garantia safra Se o município Ou o agricultor Não aderiu A garantia safra Aí ele recebe O bolso de estiagem Porque o bolso de estiagem Quem é que tem direito A bolso de estiagem? O agricultor familiar Que tem a sua declaração De aptidão Que não tenha feito Garantia safra E que esteja inscrito No cadastro único De programas sociais Do governo federal E tenha renda De até dois salários mínimos Então mesmo que ele Não aderiu A garantia safra Ele vai receber O bolso de estiagem Que é um valor Um pouco menor Mas ele não fica Sem receber nada Marcos Vasconcelos Da Rádio Difusora AM De Maceió Você tem outra pergunta Para o ministro Pepe? Não, já foi inclusive Eu teria outra Mas foi já perguntada Por um companheiro antes E respondida pelo ministro Obrigado Então, Cátia Obrigado, ministro Bom dia Marcos, só um minutinho O ministro vai querer falar Só para tu teres noção Nós tínhamos 20 mil 20 mil agricultores Aí em Alagoas Recebendo o garantia safra Vai passar para 23 mil Teve mais de 3 mil Que aderiram E temos 25 mil Famílias recebendo Bolsa de estiagem Em Alagoas Obrigada então A Marcos Vasconcelos Da Rádio Difusora AM De Maceió Alagoas Pela participação com a gente No Bom Dia Ministro Eu sou Cátia Sartori Estamos recebendo hoje O ministro do desenvolvimento agrário Pepe Vargas Ministro, o Pronaf É a principal linha de crédito Para a agricultura familiar Qual o volume de recursos Previstos para o Pronaf Esse ano? Bom, nós ainda estamos em curso Com o ano safra 2012-2013 Que termina em junho Nós disponibilizamos 18 bilhões de reais Para o Pronaf E até o presente momento Não atingimos o teto Esse ano Eu acredito que vai ser o ano Em que mais Volume de recursos Vão ser contratados Até em função Dessas linhas emergenciais Que tem taxas de juros Muito atrativas E bônus de adimplência Bastante generosos Então, tanto no Sul No segundo semestre do ano passado Até fevereiro desse ano Teve muita gente Que contratou a Bolsa Emergencial E no Nordeste ainda Continua muita gente Acessando a Bolsa As linhas de crédito emergenciais Então, esse ano A gente acredita Que vai chegar perto Dos 18 bilhões Esse é o volume É um volume muito grande Evoluiu muito Para se ter ideia Em 2002-2003 Nós tínhamos 2 bilhões e meio No Pronaf Atingimos 18 bilhões É um crescimento De mais De 400% Muito acima da inflação Portanto Um objetivo sempre De oferecer Crédito Para a agricultura familiar Poder aumentar Sua renda E assim Qual é a vantagem Para os agricultores Ministro? É bom lembrar De contratar Esse recurso Essa linha de crédito Bom, ele tem Linhas para custeio Da safra E linhas para investimento A linha de custeio As taxas de juros Variam de 0 De 1,5 Até 4% De juros ao ano Se a nossa inflação Está aí na faixa De 5 5 é alguma coisa A taxa de juros É abaixo da inflação Consequentemente O governo Subsidia Para o agricultor A diferença Da taxa de juros E ele tem Na linha de custeio Portanto Condições De ampliar Sua produção Se ele amplia Sua produção Além de estar Produzindo Mais alimentos Para consumo Da população brasileira Alimentos Mais alimentos E com melhor qualidade Ele também aumenta Sua renda E nas linhas de investimento Aí ele tem Até 10 anos Para pagar Então nós temos Mais de 4 mil itens Financiáveis No Pronaf Mais alimentos Que é a nossa linha De investimento E ali a taxa de juros É de 2% ao ano Obrigada ministro Lembrando que A íntegra Dessa entrevista Está na nossa página Em www.ebccervicos.com.br Ministro Vamos agora A Fortaleza No Ceará Falar com a Rádio Tribuna Band News De Fortaleza Alex Mineiro Bom dia Bom dia Cátia Sartório Bom dia Ministro Pepe Vargas Ministro A Presidente A Presidente Dima Rousseff Admitiu recentemente Que o gargalo Logístico Do país Dificulta o abastecimento De milho As regiões Atingidas Pela seca A operação É importante Para garantir O alimento Aos animais Do semiárido Que vive A pior estiagem Dos últimos 50 anos Então eu pergunto Então senhor O Ministério De Desenvolvimento Agrário Tem um plano Para contornar Esse problema Logístico Olha Não é responsabilidade Diretamente Do nosso Ministério A questão Logística Mas é responsabilidade Do nosso governo Obviamente Então Existem Investimentos Importantes Tanto em Rodovias Ferrovias E O objetivo É se também Ampliar recursos Importos Seja com recursos Do governo federal Através do PAC Seja buscando Recursos de investimentos Do setor privado Com um novo Marco regulatório Do setor portuário Também Um plano De investimentos Em logística Na área de ferrovias E na área De rodovias Tem previsão De mais de 10 mil Km de ferrovias Duplicação De quase 9 mil Km de rodovias E a busca De investimentos Privados No setor portuário No caso Do Ceará Especificamente A operação De milho Vai poder ser Via portos Nós vamos conseguir Fazer A Conab Vai conseguir Colocar o milho Aí no Ceará No sistema portuário Do Ceará E temos um número Muito grande De agricultores Sendo beneficiados Pelas medidas Aí no Ceará Só no No garantia safra O Ceará Aliás É o É o estado Campeão Em declaração De aptidão A Pronaf Viu Alex Não sei se você tem Essa informação É o estado Que tem o maior número De Assim percentualmente O número de agricultores Familiares Que tem É o que tem O melhor desempenho Em fornecimento De declarações De aptidão A Pronaf Consequentemente A gente tem muita gente Acessando as políticas Públicas No Ceará No caso Do garantia safra No Ceará Nós temos 239 mil Agricultores Que aderiram Estão se beneficiando Do garantia safra E a partir de julho Serão 303 mil Novos aderentes Então serão Mais de 300 mil Agricultores Recebendo garantia safra No Ceará E no bolso Estiagem São mais de 200 mil São 220 mil 221 mil Para ser mais exato Agricultores Recebendo O bolso Estiagem No Ceará Alex Mineiro Da Rádio Tribuna Band News De Fortaleza Você tem outra pergunta? Não, não Obrigado Obrigada a você Pela participação A Rádio Tribuna Que participa com a gente Do Bom Dia Ministro E ainda no Nordeste Vamos ao Rio Grande do Norte Ministro Vamos falar com a Rádio Difusora De Mossoró J. Nobre Bom dia para você Bom dia para você Ricardo Bom dia para o Ministro A pergunta que eu faço É voltada principalmente Aqui para a nossa região A seca Na verdade Ela atinge Um dos piores Níveis Dos últimos 40 anos Uma das piores Secas Trazendo consequências Realmente Para o homem do campo E existem barragens E muitas vezes Barragens Que não tem O trabalho Que o agricultor espera Ou seja A irrigação Irrigar Eu pergunto O governo federal Pensa em colocar Ampliar o número De barragens E principalmente Dando condição Aos agricultores De poder cada um Fazer a sua plantação Para ter uma renda própria Ministro Sim Jota Nobre Tem esse objetivo Sim O Ministério Da Integração Através do programa Água para Todos Ele tem Atuado em várias áreas Também o Ministério Do Desenvolvimento Social No programa Das cisternas Então Nós temos cisternas Nós temos sistemas Simplificados De abastecimento Nós temos perfuração De poços Nós temos barragens Sistemas adutoras E transposições De bacias hidrográficas Tem um conjunto Muito grande De investimentos Que o governo federal Vem fazendo Na região do Semiário Investimentos Como a região do Semiário Nunca recebeu Na sua história São mais de 30 bilhões De reais O total de investimentos Nessas obras De segurança hídrica Algumas já concluídas Outras em andamento As que já concluídas Obviamente já estão beneficiando Parcelas significativas Da população As que estão em andamento Infelizmente Ainda não beneficiam Além de Digamos assim Atacar um problema Que é histórico Que é a falta De segurança hídrica Que a região Historicamente sofreu E sofre ainda E essas obras Todas geram muitos Empregos na região Porque são obras De construção civil De obras de construção pesada Só na transposição De São Francisco São mais de 4 mil Trabalhadores Que estão atuando Então isso também Gera emprego Renda na região Então essas obras Continuam Elas existem Desde uma cisterna Desde um sistema Simplificado Até grandes obras Como as transposições De bacias hidrográficas Jota Nobre Da Rádio Difusora De Mossoró Você tem outra pergunta Olha Numa entrevista Concedida aqui Pelo professor José Espíndola Ele é da Universidade Federal Setor de Climatologia Ele disse que A cada período De 11 anos Há dois anos De seca Isso comprovadamente Do Nordeste A cada ciclo De 11 anos Existem dois anos De seca E a perspectiva De que em 2014 Já seja um ano bom De um inverno bom Então a pergunta Que eu faço É voltada justamente Para o incentivo O apoio Para que o homem do campo Possa recuperar O que perdeu Desses dois anos Agora Se o governo federal Já pensa justamente No incentivo Voltado Para os agricultores Nós estamos Trabalhando nisso Agora são as ações Emergenciais Existem as obras Estruturantes Que eu falava há pouco As ações emergenciais Tanto de renda Como garantir a safra A bolsa de estiagem A operação carro-pipa Para encher as cisternas Levar água Onde a água Já entrou O sistema de abastecimento Entrou em colapso As linhas de crédito Emergenciais Só em linhas de crédito Emergenciais Seja para a agricultura Para o comércio Para o serviço Para a indústria São 2 bilhões 750 milhões de reais Que estão sendo aportados Perfurações de poços A operação do milho Para a alimentação Dos animais Apoio aos estados Também para Em parceria com os estados Ações para a forragem Da alimentação dos animais Crédito emergencial Renegociação de dívidas Prorrogação de pagamento De parcelas De financiamentos Isso a gente considera Como ações emergenciais As ações estruturantes De segurança hídrica Eu já falei Agora outra coisa Que nós estamos Discutindo Para a formatação De um grande programa É aquilo que a gente Poderia chamar De um programa De recuperação Ou de reestruturação Produtiva de semiárido Porque infelizmente Porque infelizmente Essa seca Ela fez com que A gente perdesse Muita coisa Que foi construída Nesses últimos 10 anos Muito do crédito Do Pronaf Do Pronamp Que o agricultor tomou Ele perdeu nessa seca Então nós vamos sim Apresentar um programa De reestruturação Quando? Ele vai ser Para quando a chuva chegar Enquanto a chuva não chega Nós vamos continuar Com as ações emergenciais Do que vai constar Esse programa Em linha gerais Na medida que ele ainda Não está totalmente formatado Mas está em discussão E nós não vamos elaborar Só da nossa cabeça Nós estamos ouvindo Os governadores Os secretários estaduais De agricultura As entidades Dos movimentos sociais Da região A articulação Do semiárido O projeto Dom Helder A CONTAG A FETRAF Enfim Todas as entidades O movimento Dos pequenos agricultores Os movimentos Do sem terra Estamos ouvindo Todos esses segmentos As universidades Os centros de pesquisas A Embrapa Estamos ouvindo tudo isso Vamos ter inclusive Daqui a alguns dias A data exata Não está marcada Vamos ter uma reunião Lá na Embrapa Semiárido Em Petrolina Com todos esses Todos esses protagonistas Que eu falava Onde estamos discutindo Justamente aquilo Que a gente chama De política de reestruturação Produtiva do semiárido E uma política permanente De convivência Com o semiárido Nós vamos Obviamente ter que oferecer Linhas de crédito Muito especiais E muito subsidiadas Para a recuperação Do rebanho Fornecimento De sementes E uma política Permanente Para a forragem Dos animais Ministro Pepe Vargas Do Desenvolvimento Agrário Nós gostaríamos Mais uma vez De agradecer Sua presença Em nosso programa Eu que agradeço Cátia Um bom dia a todos Obrigada Bom dia E a todos Que participaram Conosco Desse programa Meu muito obrigada E até a próxima edição 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 E até a próxima edição